Fala uma coisa aí, como é que está a obra do Riacho? A gente tem previsão? Oi? Pode falar sobre a obra do Riacho. A obra do Riacho a gente estava mostrando, o pessoal está acabando aqui a parte técnica, em seguida vai para custos e daí a gente vai abrir a licitação. A gente teve algumas questões de consulta com a Caixa, de melhorar o projeto de acordo com as solicitações da Caixa, então por isso está demorando um pouquinho. Mais uns três meses a gente deve estar abrindo a licitação. A gente vai verificar porque era a coisa que estava junto no projeto, agora foi separado o reservatório que mudou de local e a gente vai ver se já tem o projeto pronto na questão da vida. Queria agradecer a você pela caixa do cargo assim, ficou show lá. Tivemos até lá uma encheia de show, a gente pensou que ia dar bomba lá e segurou. Aquela obra, eu quero agradecer em nome do Diego que não está aqui, que vai para o metrô. Só para você, Diego. Então a gente está aqui agradecendo pessoalmente aqui o secretário. É isso aí, estamos juntos. Obrigado. 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 Obrigado.